E aí pessoal, vamos lá? Tá na hora do vídeo, de novo, peço a ajuda de vocês, por favor, de novo, para quem puder, se inscreva no canal, por favor, né, para podermos voltar a fazer lives, porque dependemos da regra do YouTube, sem inscritos, sem lives, então, infelizmente, eu tenho que ficar pedindo, eu sei que é chato, pra mim, sei que é chato pra vocês que estão assistindo o vídeo, que gostaria de já estar assistindo, como é, no caso, saber da notícia já na hora, mas peço a ajuda de vocês, por favor, né, vamos lá. Japão quer ampliar para todas as províncias pedido para conter aglomeração. O Japão deverá permitir que todos os governadores das 47 províncias solicitem fortemente que seus moradores evitem visitar as casas noturnas, bares e pontes movimentados dentro do centro das cidades, para evitar as infecções por aglomeração do novo coronavírus, disseram as autoridades do governo no sábado. É, o que eu posso falar para vocês, né, o Japão está pensando nisso porque os outros governadores, eles estão usando a prerrogativa da lei, né, então eles estão se autoproclamando estado de emergência, independente do governo, tá, olha só como é que a coisa está. Então o governo está vendo que não está dando para segurar, porque os caras estão se segurando na lei, então vai fazer o quê? não tem muito o que fazer, então vai de acordo com a maré, né, porque oficialmente, oficialmente, pelo governo federal, são apenas sete províncias, mas, né, por fora, já entrou AIT, entrou GIFO, entrou MIE, tá, que eu saiba, né, que eu saiba, que eu me lembro que os coronavírus são esses, né, e como é que se diz? Não tem muito o que fazer, né, meu padrasto estava falando que em Totoro ainda não apareceu casos do coronavírus, por incrível que pareça, né, então, você vê que tem lugares que tem, tem lugares que não tem, difícil saber, mas vamos lá. Atualmente, Tóquio, Osaka e outras cinco províncias nas quais o primeiro-ministro Shinzo Abe declarou estado de emergência devido ao aumento de infecções por vírus estão sujeitas ao pedido. É, no caso, são essas sete que o governo federal, né, declarou, mas os governos municipais e estaduais estão entrando, aí já viu. A solicitação, no entanto, não é juridicamente vinculada, né, porque se o governo federal não acata, sem chance, então, vai de acordo com o governo estadual, né, o governador estadual e ele está por sua conta e risco, independente do governo federal. A Abe deve defender a necessidade do pedido durante uma reunião sobre medidas contra o coronavírus nesse sábado, disseram autoridades. É, eles fizeram, mas por enquanto não saiu nada na mídia, tá? Na reunião, o governo planeja um acordo para revisar uma política básica para combater o vírus, para que os governadores e outras províncias possam emitir o pedido de maneira mais vigorosa, disseram eles. Eu estava conversando com minha mãe no Brasil e saiu uma notícia no Brasil que o Japão todo já está em estado de emergência. Mentira. Fake news. Mentira, não está. Então, é por isso que eu falo, tomem cuidado, até com a mídia brasileira, que a mídia brasileira está relatando muita porcaria. Tomem cuidado. Embora a política atual permita que as autoridades possam solicitar ao público que se abstenham de sair, a revisão esclarecerá ainda mais que as medidas de contenção, embora prováveis ainda de forma voluntária. É aquilo que eu estou falando. Já vim falando nos outros vídeos também. O governo pediu x coisas, mas tem gestores, como é que se fala assim, que os caras são conscientes. Então, eles próprios estão fechando as empresas, eles estão dando, desculpa, um tempo parcial nos trabalhos para tentar segurar a onda de alguma forma. nem que seja uma semana, 15 dias só parados, mas eles estão tentando. Então, você vê que o povo está tendo uma ajuda, está querendo ajudar o governo de alguma forma. Tanto que eu não escuto falar na televisão japonesa, não, que nós não podemos sair de casa, que não sei o que. Não, hein? A gente não escuta falando isso aqui. Tanto que o povo sabe que tem contas a pagar e que se não pagar, o troço vai virar bola de neve, né? E se cair, ficar com o nome sujo aqui no Japão, o bicho fica feio, né? Infelizmente. Mas, vamos lá. De acordo com especialistas, boates e bares de hostess, no caso seriam os sunakus, que eles falam aqui no Japão, proporcionam um ambiente propício à infecção, pois recebem muitas pessoas em um espaço muito pequeno e fechado. Para Tóquio, Iôsaka e outras cinco prefeituras que estão sob estado de emergência, a política básica determina que funcionários do governo possam fortemente instar os moradores a não irem a restaurantes e bares com acompanhantes, no caso seria os sunakus, né? Independente da idade. Além das boates, Tóquio também solicitou locais como karaokê, saber, carfés, que também suspende as operações durante o estado de emergência. E não só isso, né? Os patincos também já entraram na lista. Patincos, cinemas. Aqui no Japão tem umas casas de game, mas são enormes, são enormes. Porque tem de tudo lá dentro. Tudo que você pode imaginar de entretenimento tem. Desde brinquedo, game, área de esporte, mas tudo, assim. É um lugar para você passar o dia, assim. Você se perde lá dentro, né? Eu não estou falando de parque temático. São lugares mesmo. Tipo assim, Round One, que tem aqui, etc. São grandes. Vão ter que fechar. O governo pediu para fechar. Tanto que tem restaurantes familiares que eles vão trabalhar recebendo o público até certa hora. Depois de tal hora, só por take out. Só para poder levar para casa. Você pode fazer o pedido e levar para casa. Não pode comer local. E tem outros locais que já estão fechando, já. Fechando, assim, por tempo indeterminado. Porque não vão funcionar mesmo, assim. Até passar essa crise. Pelo menos até o dia 6 de maio. Onde está determinada a primeira onda do estado de emergência. Para parar até o dia 6 de maio. Aí, de acordo, depois do dia 6 de maio eles vão ver o resultado. Aí, se tiver que fazer uma nova onda, eles vão fazer. Só que aí vai ser um troço um pouco mais bravo. Aí, eles vão colocar leis realmente mais restritivas. Mas, por enquanto, é isso. Então, é isso aí, pessoal. Então, até o próximo vídeo. Um abraço e até mais.